Em seu último dia de missão internacional, o governador Rui Costa, acompanhado de produtores do agronegócio baiano, iniciou a agenda desta quinta-feira visitando a Dubai Multicomodity Center. A empresa é especializada na importação e exportação de produtos agrícolas dos Emirados Árabes. Rui conheceu a unidade de processamento de café que compra, avalia, empacota e exporta café de várias partes do mundo e vai iniciar um processo semelhante com o cacau baiano produzido em Ilhéus. Ainda hoje o governador terá uma reunião com a fabricante chinesa de produção de energia limpa. Será a última agenda desta missão internacional que começou no dia 18 e já passou pela Alemanha, Cazaquistão e República Tcheca.